Salve rapaziada, beleza? Aqui a gente está falando, eu é o Miguel, trazendo mais um vídeo no meu canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito top que eu queria trazer pra vocês Só que vai ser um vídeo muito diferente, pra quem não sabe, este é o meu rosto, né? Eu acho que é Eu sei que eu ia trazer a 1k de inscritos, mas eu quis trazer agora Eu não me importo se vocês acham feio ou alguma coisa assim, então eu tô um pouco me ligando Eu vou aqui trazer um vídeo reagindo aos melhores tiktoks do Fortnite Só se você gostou dessa ideia e gosta de tiktok e gosta que eu reaja a algumas coisas É só falar aqui pra mim o que eu vou trazer pra vocês, beleza? Então bora deixando aquele seu like, se inscrevendo no meu canal Eu vou olhar um pouquinho pra cá, como eu tô olhando agora Porque eu não tô muito acostumado a olhar assim pra câmera e fazer coisa tal, beleza? Espero que vocês gostem, esse é o meu quarto, tá? Eu já fiz um vídeo no canal, infelizmente eu excluí E bora lá O vídeo do canal que eu estou assistindo é o After Game Então todos os créditos vão a ele Esse vídeo tá muito top Deixa o like, se inscreveu no canal dele E também não se esquece de se inscrever no meu canal também, né? Óbvio Então Bora ver Bora da Play Eu espero que vocês gostem E Bora lá Jogou bazuca Meu Deus Ficou uma serra elétrica, velho Ah, vai dar perfect time No, caramba, bem na hora Cara, que louco, mano Esse evento foi um dos melhores eventos Tirando o Travis Scott, é claro Mano, que que é isso? Mas deve ter aqueles toxicolás, mano No, caramba, todos os três, velho Meu Deus, mano Isso eu diria Que temporada foi essa? Foi na sexta? Coloquem nos comentários Caramba O cara tava no lugar e foi em fonte salgada Ela ainda está me roubando O que é isso, velho? Você vai proteger de que, meu filho? Não, 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 não Por favor, me dá uma Me dá uma Não, o mo... 745 de pin de 67 de pack de nós O que? O que? O que? Esse é o Fortnite que a gente conhece hoje em dia Propagandas Caraca, ganhou 1900 XP Pra ficar largado Ah, não Tem trap embaixo? Não sei Ah, tem uma trap embaixo Ah, não É aquele novo item que eles tiraram na nova temporada E fala aí nos comentários O que você achou dessa nova temporada Fortnite Pra mim é uma das melhores temporadas A cara dele jogando A cara dele jogando Nossa Caramba, que estouraço O que é isso? Caio baboto Que isso? Cara, o tamanho da entrada Morreu Nossa, como é que eu quero ter vivo? Grito Meu Deus, é só matar ele mano É, vai fazer um glitch Um bug Que isso? O negócio tá flutuando Caga na qualidade do vídeo também Nossa Nossa Deixou no vácuo Caramba, o carro puxou no ar mano Nem fedendo Achei que ia faltar um segundo E ia A qualidade desse vídeo tá ó Top Nossa Nossa, ele matou um? Dois, matou os dois Antiga Tubarão Meu Deus E Esses Um bolo Um bolo Eu não gosto de bolo Que? Eu não entendo em inglês Eu disse que eu não quero Mas, mas eu... Deixe-me alone Meu Deus, você é tão... Enfimente Nossa Nossa, velho Eu não me lembrava desse traje, cara Desse traje Esse emote é um dos melhores emotes do jogo Que isso? Toma Toma Eu odeio essas animações quando... Sei lá como é que é isso? No Pagou pelo pé É Ahi... Ah, morreu Ah, morreu Sabi... É, pega, né, de cobre, de cobre Caramba! Nem esperando! Nossa, essas edições são muito boas! Uma pedrinha! A água, 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 água! Não, não, não! Trollou mesmo! Caramba, só quem sabe inglês tá entendendo as piadas, né? E aí eu... Ah não, ele vai começando! Meu Deus, ele tá matando ele! Por favor, vá pegar esse vídeo! Quem já editou esse vídeo, por favor! Isso tem que ser no vídeo, por favor! O Peixoto, a bananinha! Eu não entendi nada! Entrou a deda... O negócio de esconder... E entrou mais um! 2 de 21! Explodiu, morreu os 3! Oh... Cara, deve ser muito satisfatório... Mata 3 pessoas seguidas! Nossa, o cara tá vivo! Entrou ainda no helicóptero! E aí... Nem encerrando! Caramba, esses capangos eram muito chatos! Então, eu gostaria de te introduzir ao meu novo garoto! Ele é o amor da minha vida! Eu os amo tanto! Por favor, não me deixe um garoto! Caramba, esses capangos eram muito chatos! Desculpa! Eu não estou tentando ser banhado! F***ing retard! Ah, mas ele foi da Koen... Olha, eu contei o Koenic! Ah, não é Koenic! E agora, você me diz tudo o que você sabe sobre esse evento secreto! Vamos, dure as informações! Não me diga! Ele é forte, né? Ele não quer dizer! Dure as informações! É a sua última chance! Não me diga! Entendi nada! Um X1? Cara, esses caras que editam, mano! Eu queria saber de tá assim, velho! Toma! Bem feito! Esses caras que editam, mano! Quase nunca sabe jogar! Alguns, né? Claro! Ok, Pablo, você joga! Pablo! Escai base! Final! Escai base tá top, hein! Eu quero ver o squad inteiro, cara! Isso não é muito rápido! Nós estamos muito rápidos, não se preocupe! Oh! Caramba! Quase caiu! Dá muita agonia! Cara, eu vou cair! Eu vou morrer! Eu vou morrer em Storm 2! Isso não é muito rápido! Não! 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 Esse foi o vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado! Mano! Se vocês querem mais reações de TikTok do Fortnite ou outros jogos ou principalmente cosplays de anime que é o normalmente que acontece, bora deixando aquele seu like se inscrevendo no meu canal! Esse vídeo vai ficando por aqui! E... Mano! Deixe seu like se você gostou essa volta no meu rosto, né! Porque antigamente já mostrei meu rosto no canal! É só olhar uns vídeos atrás aí! Quis trazer com o canal de volta porque parei um pouco! O YouTube tirou 10 inscritos, infelizmente! E é isso, pessoal! Eu espero que vocês gostaram! O vídeo tá com 12 minutos já! E... Falou! Tchau, tchau!